Filho Rasa hatimu Sejakah Tinggalkan darimu Beri Em meu coração, você irá Tanpa descanso Kini hanya mayanku Berintasi manaku Hanyalah wajahku Berlukan lubang sebut hidupku Untuk sedih Hatiku sedih Karena Takkan Kembali Berlukan 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 Hanyalah Hanyalah Takkan Takkan Kembali Kini Kini Hanyalah 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 E não me descanso Agora eu só me descanso Eu só me descanso O meu amor, o meu amor O meu amor O meu amor O meu amor Porque eu não volto. Perdi... Anjiku perdi... Não entendi... Não vou voltar... A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto